E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica aqui para o seu celular Samsung Galaxy A10. A dica é de como você definir foto como papel de parede aqui do seu celular A10. Ou seja, você vai definir uma foto sua como papel de parede do celular. Tem duas formas de você fazer isso, bem fáceis. Você vai com a primeira delas, você vai abrir aqui a galeria do seu celular, procura aqui o app de galeria, por exemplo. Tem aqui a galeria, vou clicar na galeria e vai escolher a foto que você quer. Quero esta foto, então eu abri a foto, vou clicar nos três pontinhos na parte de cima, definir como papel de parede. Ele vai estar aqui perguntando se você quer definir na tela inicial, tela de bloqueio ou tela inicial e de bloqueio. Vou colocar as duas, tela inicial e de bloqueio, definir papel de parede. E posso sair desta tela, olha o que aconteceu. Aqui, papel de parede definido, perfeitamente preencher na tela. A primeira forma. A segunda delas, você clica e segura, vai aparecer várias opções. Tem aqui do lado esquerdo, papel de parede. Então, clica em papéis de parede. Depois, você tem aqui várias opções. Você pode clicar em ver tudo. E aqui em ver tudo, você tem outras opções ou ir para a galeria. Clica na galeria. E aqui você escolhe qual que você quer. Escolhi a foto que eu quero. Novamente, tela inicial, tela de bloqueio, inicial e de bloqueio. Tela de início e de bloqueio. Vai aparecer aqui a forma que vai ficar, esse papel de parede. Definir como papel de parede. Posso sair desta tela e olha como ficou. Aqui ele pega a imagem. Esta imagem eu tirei do celular deitado, quase agora, antes de gravar o vídeo. E ele pega aqui desta forma. Já acabou de ser definido mais um papel de parede com a minha foto no celular Samsung Galaxy A10. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era esta. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.